Joe Biden e Donald Trump se enfrentam nesta quinta-feira no primeiro debate antes das eleições presidenciais de novembro. Há meses, os dois candidatos, do Partido Democrata e do Partido Republicano, respectivamente, trocam ofensas e acusações. Milhões de americanos vão assistir ao evento, que começará às 10 da noite no horário de Brasília. O debate acontece na Geórgia, um dos estados mais disputados das eleições. O democrata de 81 anos e o republicano de 78 estão em empate técnico nas intenções de voto. Segundo uma pesquisa publicada na quarta-feira pela Universidade de Kinnipiak, Trump tem 49% das intenções de voto contra 45% para Biden a nível nacional. Já outra pesquisa, divulgada no domingo pelo canal Fox, mostra o democrata à frente com 50% contra 48%. Os dois partidos esperam que o duelo de uma hora e meia permita conquistar votos entre os indecisos, que podem ser cruciais em novembro. O debate terá dois moderadores, os jornalistas da CNN Jake Tapper e Dana Bash, e seguirá normas rigorosas. Os microfones serão desligados quando acabar o tempo de resposta. O programa não vai ter plateia nem teleprompter, o dispositivo que exibe textos aos apresentadores de televisão e políticos em seus discursos e que permite a leitura sem tirar os olhos da câmera. Um segundo debate está programado para 10 de setembro, dois meses antes das eleições.